Música 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 Então, nós temos uma forma de humanidade, então, depois vamos dizer uma forma de humanidade. Então, nós temos uma forma de uma forma de humanidade. Bem, quando você conhece o Bangladesh, você conhece o Chittagang, Silet, Raimpoor, uma maneira diferente. Assim, uma maneira diferente de uma maneira que você conhece as pessoas. E aí, isso é um movimento, então nós sabemos o que é. A historical, a humanidade, a humanidade é o conhecimento. E aí, nós sabemos o conhecimento. Como? É isso aí, o que é a economia? O que é a gente? O que é a gente? O que é a gente? Economia. Economia e a gente não tem um problema. Economia e a gente tem um escarcimento. Ou seja, a gente não tem um problema. A gente não tem um problema. A gente não tem um problema. Não tem um problema. O que é isso? Você diz que, Rani Elizabeth, tem que ter uma coragem de ajuda. Por isso, você tem que ter uma coragem de ajuda. Você tem que ter uma coragem de ajuda. Agora, quando eu vou usar a roupa, eu vou usar a coragem de ajuda. Se o que eles recebem isso, eles vão usar a coragem de ajuda. Então, a coisa de economia... isso é isso, nós temos que ter uma coragem de água. Nós vamos ter uma coragem de água, e nós vamos ter uma coragem de água, de novo a qual a gente tem o novo ano de朝, e se ocupa que ele não se sente. De novo, a gente tem que se diz o que a gente faz. Por outro lado, vamos fazer. Vamos fazer quatro, 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 as tuas. Vamos fazer quanto a gente vai saber, vamos fazer o que você se deve fazer. Vamos fazer o que temos, vamos fazer o que nós vamos falar. Não há nada mais econômico. Apenas o nosso tempo, cada momento, não há tempo, cada momento, cada segundo, cada segundo, apenas econômico. Apenas o nosso linguístico. O que é? 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 Uma coisa é TIM cara, todo o que acontece, obviamente eles causoquem rene brainstormingas. Fí Мар. E as que vale a humanidade e a humanidade. Muito assim social. Que эта palavra é inteligente, que é a palavra prazer. Essa palavra é inteligente, que nossa fala em que é inteligente. Mas essa é a capacidade para nós falarmos Tudo bem nos demorados, estamos fazendo conversando por isso Agora pra dizer que isso, o que é uma das questões hagas da linguagem? Política-Science. Mas a gente não fala sobre políticos. No package, qual him é Política-Science? Sainz monstarras. O que é que o pointo eu tiro o que quis ser conhecimentos foram Conoco aali de Anar. ihn opon triste. Nossa atrás da voz é volズ, mas também não센. Os professores nunca camaradas, e Jesus disse uma cura em ano passado quelques di leis a brightness, O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Você falou sobre o que você disse? Anthropologia. Você falou sobre o que você disse? Eu disse que o que você disse? Eu disse que a gente não tinha sido mais capazes de fazer isso. Hum, o que você disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que começou? O que começou a ser desenvolvido? Sim, sim. Então, você viu o desenvolvimento? O que você disse? Você viu o especialista? Você viu o que? O que você disse? É um homem que era um homem, você viu o homem que era um homem que era um homem, as eu disse que era um homem, em que o homem fosse um homem que era um homem que era muito bom, o homem que era um homem e mesmo. Quando a sociedade disse que não estava reagindo, as pessoas têm alguma coisa para fazer, E aí o que é isso que eu vou dizer que é isso é isso que o nosso é isso que o todo mundo é ação ação todo mundo é ação a gente a gente Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não, 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 não. O que você disse? Você disse isso aí, a gente estava falando só assim, o que você disse, eu não tinha esquecido. Você disse. Como? Você disse a tudo bem? Ei, você disse que ele disse aquilo. Você disse que ele disse. Você disse! Vou pensar assim. Isso é o viver. Que é um problema. layouts. Olha aí, é psíquologicamente ali que é o criminólogo. vomysic moltes ehh. Não sei que não há. A prisção do processo de policiais D.V. N.S.I. C.I.D. C.M. Aí, a prisção do criminal. Volvemos do nosso trabalho. Acho que ainda se morrer os olhos e ver como se falei doЁ. O que é isso? 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 Então quando você enfreça esse reino muito frio é que você faça um desejamento e não fazemos você. Então você sabe que vai se derrampar. É verdade? Você sabe que você é meio que deseados de crescer. Eu mesmo Um papo. ! E assim a finalidade, você pode aprender um desejo aprendendo tudo de você e aprendendo tudo sobre nós. Nos anos quando você consegue aprender de konuşações, então você sente de riqueza. O que é o que é o que é o que é? ... ... E a sua visão, o que eu vou falar sobre o que ele vai falar sobre o que ele vai dizer. Então, o que eu vou fazer é, eu vou falar sobre o que eu vou falar. Darshanic Havnas. O que é isso? 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 O que é isso?